E o Geovânio parte na ponta, Damião vai pelo meio, Thiago Ribeiro lá do lado esquerdo. A bola metida para o Geovânio, que bola, que bolão, cortou, pita um golaço! Gol do Santos! É dele, é de Geovânio. Aos 12 minutos do primeiro tempo, abre o placar na Vila Belmiro. Saiu pulando num pé só, ele acanhou, fez o gol de pé direito. De uma bola metida no capricho pelo Cicinho. Passou por baixo do Marcelo Henrique e o Santos larga na frente da Vila Belmiro. Belíssimo gol do Geovânio, mostrando categoria. Bola bem metida pelo Cicinho, a defesa do comercial faz tempo que está jogando em linha. Partiu ali para o lance o Marcos Pimentel. Foi desarmado, chegou para o lance Damião, olha o contra-ataque. São três contra dois. Damião se aproxima da área, rolou a bola para o Geovânio, invadiu, tocou! Gol do Santos! É dele! É de Geovânio aos 40 minutos o segundo dele. O segundo do Santos num contra-ataque que começou com o Leandro Damião depois da bola roubada pelo Mena. Damião levantou a cabeça, rolou a bola para o Geovânio, ele ainda dominou e tocou na saída do Marcelo Henrique. O Santos faz 2 a 0 no final do primeiro tempo. De novo, Geovânio brilhando a camisa 10 do Santos. Bonita jogada do Leandro Damião, aproveitou a bola roubada pelo Mena, deixou o Geovânio na cara do gol, o Marcelo não pôde fazer muita coisa. Saiu em cima do Geovânio, mas o Geovânio tinha várias opções, tocou por baixo. Música Música Obrigado. Obrigado.